Hã, 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 hã Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Vem 24 por 48 Trancado com ela na cama 24 por 48 Trancado com ela na cama Dá a jota, dá o cu virando E depois me mama Dá a jota, dá o pé E depois me mama Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Vem 24 por 48 Trancado com ela na cama 24 por 48 Trancado com ela na cama Dá a xota, dá o cu virar e depois me mama Dá a xota, dá o pé e depois me mama